Senhores passageiros, decolagem autorizada aqui, quem fala é seu comandante Kaiser, obrigado por voar pela Kaiser Hobby Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim Hoje 30 de janeiro de 2023 Estou aqui na BR381 para mostrar para vocês que está interditado aqui Eu esqueci o número de quilômetros, 270 alguma coisa Aqui é aquela peça, tem um fio aqui, não sei se eu posso Está vendo aí, está impedindo a rodovia Impedindo totalmente Sem previsão de liberação Sem previsão de liberação Ela impede a pista toda Vou mostrar aqui onde nós estamos Aqui galera Vai ter uma pedreira, Valemix, está fazendo uma obra aqui Aqui pelo projeto vai ter o Distrito Industrial 2 de Coronel Fabriciano Aqui é Coronel Fabriciano, tá? Minas Gerais Agora é 7h20 da manhã do dia 30 de janeiro de 2023 Aqui é Pipocas Plink, ó Pipocas Plink está aqui Deixa eu confirmar o horário certinho Eu tinha olhado antes 7h30 da manhã agora do dia 30 de janeiro de 2023 Pipocas Plink É uma pipoca bem gostosa, tá? Eu já fiz alguns vídeos aqui Tá aí o Pipocas Plink, legal Tem alguns carros, caminhões que estão vindo para cá, está vendo? Mas não está adiantando não O povo está lá embaixo, está o do Vale Eles estão passando lá, entrando ali no trevo Aqui é o contorno do Vale do Aço Rio Piracicaba Aqui do lado de cá já é Timóteo, Minas Gerais Desse lado aqui, ó A parte da Pipocas Plink Essa parte aqui é Cidade de Antônio Dias, Minas Gerais E para cá, essa parte do estacionamento aqui Já é Coronel Fabriciano Então aqui tem a Tríplice Fronteira Coronel Fabriciano Antônio Dias E aqui do outro lado Timóteo Aqui é o bairro Cachoeira do Vale Que a gente chama Cariosamente de Cachoeirinha Ali, ó Há muitos anos atrás a BR-381 passava aí, ó Passava aqui, ó Nesse meio aí Não dá para ver agora não, mas Eu estou aqui, está mal barulho, olha lá E o trânsito aqui está intenso Porque os carros estão passando por aqui, ó Tá? Aqui um videozinho rapidinho Para mostrar para vocês Essa parte, onde que a peça está Agora 7h30 da manhã Do dia 30 de janeiro de 2023 Tá vendo? Está parado aí, ó Cara, onde que está o fio aqui agora, hein? Acho que o fio está para lá Cadê a torre? Eu tenho que achar Ah, as torres estão lá, ó As torres estão lá Deixa eu ver se tem algum outro Outra torre aqui Porque eu vou descer um pouquinho mais Tá? Estou pertinho aqui, mas Não dá Estou vendo o drone Mas o fio a gente não via, né? Vou descer aqui, ó Vamos dar um zoom aqui Vamos chegar aqui, ó Vamos dar um zoom Para vocês verem aqui, ó Ocupa a parte toda da pista, ó Tá vendo aí? Né? Tá aí O pessoal deve estar tentando consertar a carreta, né? Passa só a moto do lado, tá vendo? Ocupa as duas faixas E mais uma beiradinha da Do acostamento Esse aí é o convertedor Siderúrgico, né? Transforma guso Gusa em aço, né? Para quem é da região aqui Sabe o que eu estou falando Eu não sei muito não Porque eu não Muitos aí trabalham Trabalharam na Usiminas Na Na Acesita Hoje é a Perã South America Tá? Sabe o que eu estou falando Isso aí Vai carregar o gusa Para fazer o O aço, né? Então vou mostrar aqui Ver se eu consigo Ela andou aproximadamente Uns 10 km só, tá? De onde ela saiu Vou mostrar aqui de onde ela saiu Vamos ver Vamos ver se dá para olhar aqui Para lá Ela deu a volta Ah, tá Vai dar aqui, ó No centro da tela aí, ó É onde ela saiu, ó Vou mostrar aqui Vou chegar Vou dar um zoom 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 Tá vendo aqueles galpões lá Que tem uma lista azul É Saiu dali Aí veio andando Passou aqui Aqui no Passou aí, ó Olha como é que está movimentado aqui, ó Aqui antigamente era BR-381 Aqui é o bairro Cachoeira do Vale Passou aqui Tinha vários quebra-molas aqui, ó Eles tiraram os quebra-molas Mas Quando tira o quebra-mola Ainda fica ruim, né? Aí passou aqui Passou, passou Vou andar rápido Tirar o zoom aqui Para ficar melhor Olha lá A carreta não está passando É ali, ó Passou ali Olha, tem uma pedreira ali, ó Da Vale Mix ali, ó Ela está mudando para o lado de cá Passou lá Deu a volta Passou lá Tem o trevo ali Do contorno E chegou aqui Acho que aqui Deu uns 10 quilômetros só Tá E no total Acho que são 25 ou 26 quilômetros Ela está parada aqui Ela vai ter que andar aí Mais uns 15 quilômetros Para chegar no seu local E hoje é segunda-feira O trânsito está cheio Né? E eles devem estar correndo aí Eu, eu, sinceramente Eu fico com Apreensivo com isso, né? Porque o pessoal trabalha Trabalha e dá problema Problema tem em todo lugar, né? Eu não culpo ninguém nessa hora É lógico que o pessoal fica Ah, casa Cadê o plano B? Pô, deve ter Deu problema Né? É isso aí, galera Estou lisando para você, ó Gostou do vídeo? Dá o like Se não é inscrito no canal Se inscreva Abraço Foo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL